Selenita, o poder da luz divina A Selenita está no limiar entre o espírito e a matéria. O mito cabalista da criação nos diz que antes de o universo existir, Deus estava em toda parte, mas ele teve que expirar para criar espaço para o nosso mundo. Percebendo que ele não estava presente em criação, ele formou vasos de luz divina para povoar o universo. Carregar essa luz é a tarefa da Selenita, é reunir os fragmentos da fonte divina. A Selenita era tradicionalmente usada para a adivinhação. Um lapidário do século XI diz que a Selenita cresce com a lua crescente e diminui com a lua minguante. Afonso, o lapidário, diz que se a pedra for pendurada em uma árvore, a fruta crescerá e amadurecerá rapidamente. Na antiga Mesopotâmia, as Selenitas eram mantidas nos quartos dos doentes para ficarem livres de espíritos malignos. O ritual para curar pessoas doentes revela a Selenita é o betume que eles, os sacerdotes, espalham na porta dos doentes. A Selenita é Ninurta. O betume é Assaco. Ninurta persegue Assaco. Ninurta é Saturno, um cara bom, e Assaco, uma divindade maligna. O feitiço diz que Assaco foi pego em uma rede criada ritualmente. Tanto quanto os terapeutas modernos de cristais usam uma grande Selenita para restringir o poder destrutivo de uma entidade. O lapidário Afonso nos diz que a Selenita curou a epilepsia. Usá-la ajuda a prevenir ataques. Hoje, os terapeutas de cristais usam a Selenita para amenizar os efeitos prejudiciais da alma gama dental e radicais livres. A Selenita verde pode atrasar o envelhecimento dos ossos e da pele. A Selenita acalma os nervos e as vias neurais. A Selenita auxilia na puberdade e na menopausa. Colocando a Selenita azul no terceiro olho do chakra, silencia a vibração mental e abre o terceiro olho. A Selenita branca pura é um excelente purificador áurico e curador. Toda Selenita atua como um estabilizador emocional, que acalma as oscilações de humor. A Selenita acessa a consciência angelical e traz luz divina para dentro de tudo que o tocar. A Selenita branca ou dourada forma uma ponte para o corpo de luz, facilitando a expansão da consciência e integração do divino. Uma poderosa transmutador de energia emocional. A Selenita libera sentimentos essenciais por trás das doenças psicossomáticas e bloqueios emocionais. E ajuda a se conectar à deusa Persephone, rainha grega do submundo. A Selenita de pêssego ilumina lugares escuros para ajudá-los a compreender seus processos internos e integrar as qualidades da sombra. Isso também facilita os ritos de passagem femininos, como a puberdade e a menopausa, encorajando a reconexão com o sábio poder divino feminino. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.